E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Noob Experimenta Extra onde jogaremos dessa vez uma hack muito parecida com a que trouxemos recentemente e essa aqui é a Pokémon Emerald Final que é mais uma daquelas hacks que tem como objetivo melhorar e trazer a versão Ultimate de Pokémon Emerald ou de qualquer outro jogo que ele se propõe, que ele se baseie, nesse aqui é o Emerald e temos uma hack que é basicamente o Emerald com uma longa lista de inclusões pequenas e nem tão pequenas assim eu não vou nem enumerar nesse caso porque a lista é de novo imensa, é muito longa a lista lá que eu conferi no GBA Hacks, que foi onde eu encontrei essa hack aqui mais uma vez vocês confiram lá para quem quiser baixar também, a lista é bem prolongada tem muitos detalhezinhos implementados, muitos deles interessantes essa versão aqui, por exemplo, a que tem a XP Share da geração 6 em diante aquela que compartilha com todo mundo, o que deve ser um pouco roubado, não é Emerald aqui nós temos isso disponível, mas tem versões dessa hack de tão completa que ela é até isso a gente já tem disponível, onde você não vai ter essa XP Share, né? para ficar mais justo, para quem preferir dessa maneira clássica eu acho que fica quebrado mesmo, né? Emerald jogado com a XP Share moderna, me parece me parece meio complicado, meio fácil demais, mas vamos lá vamos começar essa aventura aqui por um longo tempo, mais tempo do que durará esse vídeo eu fiquei me perguntando se valia a pena trazer essa hack agora, inclusive para ser bem sincero com vocês, porque de fato ela lembra muito a hack que a gente jogou né? Pokémon Eleodor no final de semana no meu experimento tradicional mas como ela é relativamente um lançamento essa versão dela é um lançamento, a versão 7.4, se eu não me engano ela saiu no dia 17 de outubro então eu resolvi trazer por isso, porque ela é uma novidade aí no mercado de hack rooms, ou melhor, né? no ecossistema, colocaremos dessa maneira, porque é mercado da entender, né? que temos vendas e compras e não é para ter isso não é isso? Hack rooms que você está comprando, está vendendo isso é legal, né mamãe? Não é correto pelo menos é isso que todos os criadores fazem questão de dizer até para se livrar, né? De qualquer tipo de polêmica ou situação incômoda e também não vamos entrar, né mamãe, em assuntos de piratex que eles são sempre espinhosos mas é claro que jogar hack rooms, obviamente, né? até porque eu seria muito doido se eu jogasse e achasse errado é bem de boa vamos lá então imagina, eu jogo durante, sei lá, 9, 10 anos hack rooms aqui no canal e a minha opinião pessoal é não, eu acho, eu sou o contrário eu acho que as pessoas não deveriam jogar é ser engraçado seria bastante, né? contraditório deixa eu ir embora por aqui dar uma conferidinha ali, salvar o professor, né? de uma criatura maligna maravilha, deixa eu ver uma coisa aqui uma coisa que eu tenho que testar desde o início é se essa XP Share funciona ou se tem que pegar alguma em algum lugar e aí é que ela vai começar a funcionar ou seja, se ela já vem de fábrica, né? ou se a gente tem que adquirir primeiro pra depois ela ser eficaz isso aqui eu não tenho muita certeza que descobriremos em breve assim que eu conseguir pegar o meu segundo Pokémon mas por enquanto ainda estamos no nosso primeiro Pokémonzinho aqui muito bom, muito interessante tem um sistema também peraí, 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 peraí não, 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 não tem várias opções de iniciais ah, isso eu já não sabia é porque a lista era longa mesmo, eu não li tudo era imensa era três lauda parecia não sei textão polêmico no Face era complicado ou então aquelas mensagens de de WhatsApp que roda, né? aquelas correntes vamos lá tem umas longonas, maluco enfim, mas vamos focar no jogo qual que eu quero pegar aqui? quero pegar um diferente um que eu nunca tenho usado antes vamos pegar o Smirkle eu quero trocar assim o Torx aqui pelo Smirkle beleza vamos lá então sem nickname para o nosso cachorro pintor muito bom muito bom excelente excelente professor mas eu tenho que dar o vazante acabou que temos uma mudança um pouco mais, né? chamativa de início eu quero fazer isso aqui rapidinho que o objetivo pelo menos é pegar o nosso segundo Pokémon o que o Sketch faz quando eu não tenho um golpe? hum 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 ok tá bom peraí, peraí, peraí peraí, peraí, peraí deixa eu ver o que esse golpe faz peraí deixa eu me lembrar exatamente o que ele faz peraí tá e como eu só tenho um PP nesse golpe? ah, tá entendi entendi, entendi 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 como funciona esse golpe ok, ok nunca tinha usado esse golpe anteriormente, né? a primeira vez então agora sei como ele funciona então agora só tem o Struggle aqui ok é justo vai ser um pouco difícil treinar esses Miracle até ele pegar o nível 6 na Enfermeira Joy e eu deveria ter imaginado isso que isso ia acontecer mas por alguma razão achei que ele teria algum outro golpe vindo de fábrica algum golpe tradicional um tacklezinho alguma coisa que me desse uma certa vantagem aqui mas ele não tinha na Enfermeira Joy ele não tinha tá bom o problema é que toda vez que ele bate primeiro ele gasta o PP e não copia o golpe ele só fica com o Struggle olha, esse é de tão crítico no Struggle isso vai me ajudar ou não, né? porque ele usou uma frutinha eita ferro as batalhas aqui, né? tem aumento de dificuldade talvez seja pra compensar o fato de eu estar usando o mecanismo aqui de de ganho de experiência que é um facilitador bom, a gente precisa agora de um Pokémon extra não é questão nem de que eu tenho tempo pra pensar nem nada e é pra testar o mecanismo nada disso agora é só pra sobrevivência resumidamente falando vou tentar fazer o seguinte aqui uma coisa que eu acho que normalmente não acontece eu não lembro nem se já aconteceu comigo pra ser bem sincero olha só, um skin diferente eu não sabia que tinha isso também temos o Nidoran aqui com um skin diferente a gente pode notar que esse jogo em relação ao jogo de domingo passado ele mostra mais coisas diferentes desde o princípio talvez então tenham mais detalhes ainda do que o jogo que a gente jogou no final de semana não sei bom o que a gente vai fazer aqui é perder, né? pro Brandon provavelmente muito provavelmente inclusive porque o Esmirco não consegue bater depois mas se ele também copiasse o Groll tava de sacanagem então a gente perde quando a gente perde não tem a questão de que eu tenho que ganhar dele eu acho que não não me lembro mais eu não lembro nem se eu perdi já dele aqui não estou muito ciente disso não tem como perder dele aqui a gente fica voltando aí não, né jogo? tem que ter como perder do adversário ele é nosso adversário ai vamos até comprar umas umas pokebolas já, hein? sei lá vamos lá comerciante me vende umas pokebolinhas aí que eu tô numa situação difícil ah, tu não me vende não ô meu Deus é um ciclo sem fim que nos guiará de muita depressão por que a gente faz isso aqui agora? tô com um pokémon que não bate ou melhor, ele bate se mata no processo né? isso não deu certo isso não deu certo vamos então tentar uma alternativa mais padronizada vamos recomeçar o jogo aqui em off eu volto com o pokémon normal dessa parte que a gente tá agora triste, né? frustrante mas é o que tem pra hoje que coisa ok ok estou de volta e dessa vez como da última eu peguei o pokémon mais diferente do usual eu troquei o Torsk pelo pokémon mais básico e mais usual de todos, né? como inicial que é o Charmander isso aí, Enfermeira Joy que contraste que contraste, hein? uma peculiaridade essa aqui eu me lembro porque ficou marcada na minha cabeça como algo pra ganhar tempo é que nesse jogo depois que eu curo meus pokémons com a Enfermeira Joy eu automaticamente viro de costas olha só isso aqui não fui eu que fiz quando ele virou pra frente foi o jogo que fez então o personagem automaticamente vira de costas pra Enfermeira Joy tem esse detalhe aqui implementado o que dá um certo ganho de tempo, né? interessante mas eu não sei se isso vale muito a pena não sei mas está aí, né? é algo que a gente não pensa muito, mas ok que tem, né? tá bom vocês podem notar que meu nome mudou um pouco também, né? quase que ia botando AAA pra acelerar mas eu quis ser criativo então botei ZZZ bom, né? boa falta uma coisinha que eu quero testar entretanto como eu já falei desde o início a gente não conseguiu testar XP Shared ainda e está de sacanagem com a minha cara vamos começar a dar a Ember que eu acho que vai começar a ser melhor daqui a pouco se é que já não acho que agora já é melhor inclusive nesse turno a partir de agora será que ela usa itens não seria nada surpreendente se ela utilizasse já vimos que Pokémon Selvagem às vezes tem itens que lhe dá ela, né? acerta um como é que é? um como é o nome? Burned caraca, maluco tenho esquecido completamente bom, mas ela não usou o que facilita um pouco o nosso progresso muito bom nível 8 para Charmander vamos voltar rapidinho lá que eu quero pegar minhas Pokébolas meio que tu está me alugando muito aqui aliás, quem me dá as Pokébolas é tu mesmo, né? sua palhaça deixa eu passar pra cá continuar o meu trajeto voltar até a cidade Enfermeira Joy minha querida aprendemos hoje uma lição de vida, né? o Smirgol não é um bom Pokémon inicial quem diria, né? quem diria, Enfermeira Joy? vamos continuar pra cá ok vamos voltar pra cidade volta pra cidade voltando falar com o professor não é aqui que ele mora é aqui professor, seu palhaço chega aí eu quero minhas Pokébolas cadê minhas Pokébolas? Pokédex ok maravilha, maravilha sensacional muito bom zzzz botou as Pokébolas show agora deixa eu fazer meu teste vamos capturar um Pokémon qualquer um Pokémon que ninguém quer um Pokémon que não tá nem aí eu também posso correr em ambientes internos mas isso tem sido um clássico nessas hacks de melhoria você pode correr em ambientes internos virou um padrão de qualidade se não tem isso porque você nem deve investir o tempo nessa hack mentira, não é pra tanto mas tem sido realmente bem recorrente vamos enfrentar o nosso maior inimigo o Ratatá nosso grande nêmesis o antagonista das nossas vidas ok mas não era isso que eu queria fazer queria capturar um Pokémon que é isso é porque eu vi o Ratatá foi a sede de sangue gente eu vim aqui no mato capturar um Pokémon era essa a ideia desde o início aí eu vi o Ratatá já esqueci completamente do que vim fazer e simplesmente queria matá-lo queria vencê-lo é isso né é isso que a sede de sangue a raiva ela faz com o ser humano ela deixa a sua visão turva então aprendemos gente aqui com a ajuda do Ratatá que não sejam pessoas raivosas e violentas como no Big Gamer é com os Ratatás que lição de vida importante hein enfermeira Joy foi uma lição de vida um pouco forçada né enfermeira Joy e não ache que eu estou ignorando você porque eu dou as costas assim que você acaba fazendo o seu serviço porque não é isso é o jogo que faz ok também lembre-se disso tá deixa eu pegar qualquer Pokémon que é isso que eu tenho que fazer não é ficar matando todo mundo vamos lá não tem como me bater outra vez sem matar o Centrette então vai ser isso entra aí o Centrette não complica deixa eu fazer meu teste aqui obrigado obrigado pela cooperação vamos lá vamos lá agora continuar no Matinho e vamos ver se automaticamente a experiência que eu vou ganhar vai ser compartilhada entre os dois porque eu fui discreto quando tem o Ember já hein vamos lá foca no Ember do Big Gamer mas tudo bem deu certo e não compartilhou eu não sei deixa eu ver se tem uma opção aqui se eu já tenho uma XP cheia vinda de fábrica que eu posso fazer o ajuste não talvez tenha que ganhar mesmo em algum local para ela ser útil ou então eu posso ativar Battle Scene não também não é o caso aqui então são as opções clássicas do jogo então creio eu que ou estou jogando a versão Enfermeira de Eco sem querer eu baixei que não tem essa XP cheia moderna ou então não cheguei a pegá-la porque tem realmente uma versão com e uma versão sem por enquanto não podemos fazer uso da versão com por um motivo ou por outro vamos dar embora aqui um pouquinho mais de eu odeio ou não aproveitar né dar uma conferida aqui um pouquinho mais para a esquerda vamos lá só de leve só de leve só um turisminho aqui de leve vamos lá um pouquinho tem um belezinho na cara do palhaço show de bola show de bola meteu um growl na minha consciência mas está tudo tranquilo está tudo em casa nível 9 para Charmander e derrotamos o Calvin olha tem o cara dos insetos aqui de costas para mim o que você tem para mim meu querido Rumpelzinho com a skin clássica inclusive tem umas skins diferentes também aqui no jogo vocês puderam notar que a do Ratatá está um pouquinho diferente eu também encontrei um PJ em off para fazer meu treino para ficar um pouquinho mais forte para encarar meio e quando eu enfrentei tal PJ ele estava um pouquinho diferente é porque esse jogo também tem a inclusão dos pokémons um pouco mais cedo famosa inclusão de todos os 386 aqui então alguns pokémons que não aparecem esses matinhos normalmente aparecem agora incluindo você né manki incluindo você né manki meu garoto nível 10 para a shortband ele que aprendeu smoke screen vamos lá alguma coisa diferente por aqui vamos só enfrentar essa menina parece que eu tenho a opção de pular a explicação do Wally vamos tentar fazer isso já que a gente está quase lá se eu conseguir mesmo vai ser satisfatório vamos lá então shormish emberzinho na cara dele o nerd caiu bem tranquilo bem de bolsa bem nas suavidades contra a tiana e vamos voltar lá falaram com o papito papito cadê o Wally vai aparecer deixa eu prestar atenção um pouco no texto na verdade não vou prestar atenção no texto só quero ver se vai aparecer a opção de sim e não ó se eu dizer não eu não preciso tá certo pulou pulou o evento pulou o evento do Wally que bonito que alegria que felicidade foi isso então a gente não interagiu a gente foi no social aqui mais uma vez com grande alegria e êxito tal qual na realidade no big game praticamente sou bom nisso também mas é isso um grande abraço a todos obrigado mais uma vez pela companhia e mais um vídeo do meu experimento tanto quanto repetitivo mas como era o lançamento eu quis trazer e esse na verdade ele é um pouco mais chamativo de princípio porque ele tem mais diferenças logo no início da jogabilidade o que chama um pouco mais de atenção não quer dizer que seja melhor necessariamente do que o anterior até porque é difícil definir nesses jogos de melhorias sem completá-los também mesmo quando você completa eu acho que vão ter questões que são melhores para algumas pessoas do que para outras entretanto a gente pode notar que é uma experiência mais detalhada ali do que o Emerald tradicional logo no princípio que é interessante e fica aí mais um candidato para quem quiser buscar quem estiver aí na ensandecida busca pela versão melhorada a versão mais completa a versão mais redondinha e modernizada do Pokémon Emerald que pode ser encontrada boa sorte na sua busca você que está aí nessa nessa jornada espero que encontre uma hack aí para você que atenda melhor os seus desejos pode jogar também as variadas essas hacks aí quem tiver também se fascine pelo Emerald porque não mas é isso um abraço a todos obrigado pela companhia e até um próximo vídeo no experimento normal provavelmente que não vai ser de uma hack melhorada de Emerald e não vai ser uma hack melhorada apenas vai ser uma hack com uma história nova pelo amor de Deus já chega disso chega mas foi legal foi legal um abraço a todos obrigado pela companhia e fui